Pessoal, o governo Bolsonaro na Câmara Federal essa semana teve uma derrota espetacular. Começou com Sérgio Moro. Vocês viram que ele veio aqui na quarta-feira, eu inclusive fui uma das pessoas que o interroguei, e dentre os assuntos que ele veio fazer, foi tentar fazer um lobby para que o COAF permanecesse com ele. Ora, ele próprio disse que o COAF ele não desejava, mas já que foi para ele, ele queria que lá permanecesse. Mas não conseguiu explicar para quê. O COAF lá não está funcionando direito e está na cara que ele quer utilizar aquilo como ferramenta política. Porque um instrumento como aquele é base para o Ministério da Fazenda, é para ter dados, não é para vigiar as pessoas. Aliás, para vigiar as pessoas ele vigia também quem ele quer. E eu disse na cara dele que, por exemplo, o Onyx Lorezoni, que é ministro coleguinha dele, ele já tinha perdoado e não ia mais investigar pelo COAF. Ninguém quer ficar nas mãos de uma pessoa que você não tenha a menor confiança. Lembra o que foi ele, quem grampeou a Dilma e depois julgou na Rede Globo? Então ele faz vazamentos e isso tudo foi questionado. Ao invés de responder, também não respondeu, cadê o Queiroz, não respondeu sobre Marielle, não respondeu nada a não ser fazer propaganda do seu ministério com aquela arrogância que lhe é particular. Com isso ele perdeu ponto. E não deu outra. No dia seguinte, na comissão que analisa onde ficaria o COAF e as medidas ministeriais do governo, o governo perdeu tanto esta quanto a FUNAI voltar para o Ministério da Justiça e não ficar no agronegócio. Coisa que também é óbvia. Ninguém quer perseguir os índios como eles querem fazer e colocá-los junto ao setor do agronegócio. O governo, ao invés de assumir essas derrotas e modificar a medida provisória através do Congresso, quis peitar a Câmara Federal e o conjunto dos deputados, inclusive da própria base deles, do chamado Centrão. Um deu outro. O presidente encerrou a sessão, leu duas outras medidas provisórias e esta vai entrar depois de votar essas duas, dando a nós da oposição uma condição de fazer uma obstrução. O governo, portanto, além de perder o COAF e a FUNAI, que ele queria fazer o controle, atacar os índios e controlar os seus adversários, o governo perde também todo o conjunto de mudanças que ele tinha feito através da medida provisória no Ministério. Foi uma derrota muito grande do governo. Dificilmente ele consegue reverter. Agora fica a questão posta para o tal mercado. Alguém acredita que com essa desarticulação do governo ele vai conseguir aprovar a reforma da Previdência? Está difícil de acreditar.